Fala aí galera, beleza? Mais uma vez aí, eu Leandro da Revisa K para fazer um videozinho sobre manutenção de automotiva Eu estou com essa Mercedes SLK, ano 2012, acabou de chegar para nós aqui na Revisa K Nós estaremos fazendo aí a manutenção na parte do ABS, tá? O cliente chegou aqui com luzes ali na painel de ABS acesa, aquela luzinha que a gente já conhece E nós já passamos o aparelho de injeção eletrônica, vou mostrar aqui para vocês Já fizemos aqui o reconhecimento, perfeito? Identificamos o problema, está nos sensores de roda E nós estaremos fazendo aí a substituição dos sensores de roda, beleza? Fica o aparelho aqui, vou mostrar um pouquinho essa máquina a vocês, linda Beleza? Nós já passamos aqui o scanner, tá? Identificamos O cliente já providenciou já as peças, nós estaremos fazendo agora a substituição Tá aqui, ó Esse aqui é o sensor novo, original, que o cliente trouxe para nós aí da Mercedes Perfeito? É isso aí galera No caso a gente vai trocar logo A gente vai trocar logo os dois sensores, ó Esse aqui é um, perfeito? E esse aqui é o outro, tá? E vou agradecer vocês desde já aí por estar dando aí o prestígio aí de vocês estarem visualizando o nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal, dá aquele like e responsa aí para poder estar incentivando aí Nós da Revisacar está colocando mais vídeos aí sobre respeito de manutenções automotivas, tá pessoal? Muito obrigado aí mais uma vez aí E assim que nós estivermos com o carro preparado, nós faremos aqui a configuração no painel E eu vou dar uma voltinha com eles aí para vocês estarem vendo o serviço realizado, beleza? Vamos acompanhar aí galera, um abraço Bom galera, dando prosseguimento aqui ao vídeo Nosso amigo Luiz aí, ó Já estamos aqui fazendo já o procedimento de retirada aqui, tá? O sensor do ABS, esse aqui Tá vendo? Ele pega aqui atrás, ó, olha aqui Até que vocês verem Pega aqui atrás aqui, ó Na roda fônica do rolamento E ali é a tomada E a tomadinha de encaixe ali, né? Tem que soltar, pessoal Beleza? Vamos agora fazer a retirada dele aí para fazer a substituição, tá? O que acusou no aparelho foi o lado, no caso, o dianteiro esquerdo Essa roda aqui que nós acabamos de tirar Vamos substituir, fazer os testes, dando tudo certo Mais um serviço aí, finalizado com sucesso aí pela Revisacar, um abraço Bom galera, para dar uma continuidade aqui ao vídeo Vou mostrar para vocês aqui, ó Trocamos aqui, tá? O cabo do sensor de ABS, perfeito? Esse cabo aqui é o novo, tá? Eu aproveitei, galera, não filmei nem, mas eu aproveitei e desmontei essa parte aqui Para poder limpar ali o ímã, tá? No caso, esse cabo aqui, a ponta dele, ele pega no ímã Que no caso faz a leitura Eu aproveitei para limpar o ímã Para poder ter um contato melhor, né? Para ele fazer uma leitura mais apurada, tá? Mas já está trocada, substituída É bem simples, tá? Ele vem aqui para trás, ó Solta aqui um para... Esses dois dezinhos aqui, ó De plástico Solta esses dois dezinhos de plástico É uma tomadinha simples Tem uma abraçadeirazinha ali Bem simples de ser trocado Arranca fora Aqui atrás daqui pega um parafuso dez Tirou Arranca o cabo fora Colocou o outro Prendeu lá na tomada Colocou os dois parafusos dez Colocou o dezinho aqui que prende aqui na roda Está feito o serviço, beleza? Bom, galera, agora dando continuidade aqui ao vídeo Estamos fazendo aqui o teste de rodagem, tá? Vocês podem ver aqui Todos os sensores de todas as rodas estão trabalhando em sincronia Direita Tá? Direita Tudo em sincronia perfeitamente, tá? As luzes do painel estão totalmente apagadas Tá? Carro Perfeito Vocês podem ver que está tudo ok Bom, galera Acabamos aqui o teste de rodagem, tá? Tudo ok Beleza? Acabamos de chegar aqui na nossa loja Certo? A minha otarda aí hoje como sempre de costume Vou liberar o cliente aqui Pronto Beleza? Beleza Obrigado Bom trabalho, agradeço muito Bom serviço Obrigado, meu querido Fica com Deus Mais um serviço aí finalizado O sol está aqui do vídeo É isso aí Até com o tema, meu querido Tchau Um abraço Eu vou voltar aí Valeu, acredito Eu vou poupar pela internet Valeu, obrigado Mercedes-Z SLK Serviço concluído E aí Tchau 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 Tchau, tchau.